Namastê! Tudo bom, pessoal? Chegamos a mais um Namastê em entrevista, hoje com a nossa queridíssima, caríssima, digníssima, Ratnaprabá. Hare Krishna! Para quem já conhece, minha esposa, que está por detrás de muitas dessas filmagens e edições que vocês veem nos vídeos. E hoje a gente vai entrevistá-la, porque em breve vamos ter participações especiais dela no canal. É, toda sexta-feira, vou começar a chegar ali em julho, né? Agora a gente vai começar com a entrevista, né? A abertura desse processo. No Instagram já está rolando algumas coisas e aí estamos indo. Vocês vão ver que ela é muito extrovertida e ela fala bem alto, né? Então vocês vão escutar ela falando super bem e aí vocês chegam o ouvidinho um pouquinho mais quando ela estiver falando assim muito alto, tá bom? Muito bem. Então, estamos aqui hoje para fazer 12 perguntas a Ratnaprabá. Se você já assistiu a algum dos nossos Namastê em entrevista, nós temos uma playlist com várias entrevistas já gravadas. Tem do Oberon, tem de uma galera que a gente gravou lá no Paraty Yoga Festival. Então a ideia é se você quer ser entrevistado por a gente, você tem um projeto legal de Ayurveda, Yoga, de outros, de Sânscrito e o que mais for. E quiser fazer uma sessão do Namastê em entrevista, ele é aberto, pode ser feito pela internet também. Ou presencial quando a gente se esbarrar por aí, certo? Certo? Podemos começar? Sim! Ótimo. Muito bem. Então, a primeira pergunta relacionada a Mesh Arashi, o signo de Ares Sideral. Como começou o Ayurveda, a Yoga ou qualquer coisa que seja na tua vida nesse sentido meio pano na cabeça, indiana e tal? Sim. O primeiro sinal do Ayurveda foi, eu jovem assim, tipo 18, eu fiz faculdade de farmácia há dois anos e lá eu descobri que bolacha encheada fazia muito mal. Eu comia muito bolacha encheada, descobri a tal da gordura trans. E acho que foi o primeiro movimento consciente, assim, de cuidar do que eu estava comendo e como que o meu corpo ia lidar com isso de mim, né? Depois, com o tempo, eu fui descobrindo os Ayurvedas da vovó, coisas que eu já fazia antes. Mas eu conscientemente, se vou cuidar de mim, foi lá. Acabei saindo de lá porque a alopatia, nós não temos a mesma frequência. E aí depois, sei lá, de muitos anos, tipo uns 10, eu conheci o Ayurveda e eu falei, ah, é isso aqui, é por aqui. E estamos indo, começando ainda, né? Muito bem. Eu escutei uma pessoa que estava assistindo falar, fica mais dentro da câmera, menina, ok? Muito bem. E aí, depois desse primeiro nascimento, digamos, farmacêutico, como é que foi o seu engatinhar dentro desse mundo? Foi primeiro através do Ayurveda, através do Yoga? O que foi, assim, os seus primeiros passos nesse sentido de ainda beber, mas engatinhando? Sim. Depois que eu larguei a farmácia, foi um caos. E aí eu fui circular no teatro, onde eu fiquei uns 10, uns 12 anos. E nesse período eu conheci o Yoga. Fazia Yoga com o pessoal no Roshidali, com a terceira idade, um projeto super legal. E eu dei sorte que o professor dava asana, respiração, meditação, falava de Bhagavad Gita e nessa época eu já estava fazendo faculdade de letras. E aí eu comecei a também, a vasculhar ali na biblioteca e um livro do Prabhupada apareceu na minha mão. Bom, então chegamos à nossa terceira pergunta, que é sobre como é que foi esse processo de ver um fantástico, incrível, maravilhoso mundo novo. No processo do despertar espiritual na sua vida, como é que isso se relaciona com a Ayurveda, viagem à Índia. Como é que foi depois que esse livro do... Quem é Prabhupada? Para quem não conhece, explica aí um pouco para o pessoal, por favor. Prabhupada é um Vaishnava. Ops, o que é Vaishnava? É um devoto de Vishnu. Atualmente, assim, mais conhecido é do pessoal do Hare Krishna. É a sangra de filosofia do Yoga a qual eu me identifico e reverbero. E quando eu comecei a ler o Prabhupada, todas aquelas minhas angústias de ter largado a faculdade de farmácia e não saber muito bem para onde eu estava indo, eu perdi um pouco por eu saber que existe algo maior do que eu, né? Não sou eu o meu... o orquestrante de todo o processo, assim. Isso, a princípio, me tirou peso. E aí fiquei lá no teatro um tempão. E aí, como o mundo material foi indo, você vai subindo, assim, né? Vai ganhando dinheiro, vai ficando... vai promovido e tal. E estava lá no emprego mó legal, presa no ar-condicionado. E aí foi quando o Ayurveda falou... Eeeeeee! Foi um momento de transição na minha vida bem forte. Falando em era, foi a era do sol. Que, no meu caso, veio me trazer espiritualidade com muito mais intensidade, na medida que o meu corpo material se mostrou, assim, extremamente frágil. E aí foi quando eu falei, ok, vamos para o mundo espiritual agora, então. E no meio desse caminho, conheci o Thiago. Estava já para ir para a Índia, já estava meio que agendado a minha viagem. E aí ele falou, meu, vai fazer o Pantacarmo. Para você é o melhor, assim. O meu ensino ocidental tinha dado PT em mim, assim. Eu tinha, tipo, um joelho de 80 anos. Hoje ele tem uns 60. E foi assim. Minha primeira viagem da Índia já foi abençoada com o Pantacarmo. Com todos os chacoalhos que o momento merece, assim. Muito bem. Então vamos chegar à Karka, nosso câncer sideral. E falar sobre as bênçãos da Índia, a oleação, o banho de graça, do divino. Como é que foi essa sua primeira viagem para a Índia? Como é que você se sentiu banhada de divino nesse processo? A oleação veio antes da viagem da Índia. Ok. Ele é o meu padrinho de oleação. Hoje em dia eu sou a porta estandarte do movimento. Faço oleação. É, o que tem de melhor para mim na Índia hoje em dia é esse autocuidado diário. E, cara, a primeira viagem foi foda. Eu fiquei cinco meses, assim. Só por o deva para me deixar viva e segura por cinco meses sozinha ainda. Foi a minha primeira viagem, eu fui sozinha. Ainda fiquei um tempão. Aconteceu várias aventuras. Mas acho que o mais marcante foi só no finalzinho, né? Depois que chapalhou, 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 no último mês foi o melhor. Foi quando eu entrei nessa... Quando você se conecta, né? O dama, o lugar sagrado, seja ele na Índia, seja ele numa igreja, ele só é sagrado quando você se permite vivenciar a frequência dele. Não adianta você ir para um lugar desse com a sua frequência e ir buscando coisas que você se identifica nele e que fica tudo mais difícil. Acho que o que eu aprendi nesse último mês, assim, que ficou tudo muito harmonioso e eu não queria mais ir embora, foi quando eu entrei na frequência e não eu quis... Tipo, a frequência me abraçou e não eu quis entrar nela. Esse é o movimento. Pra mim, espiritualidade não é você que, tipo, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer e tal. Você relaxa e ela te pega. Capinha, capinha, capinha... Capinha, capinha...